Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a vigésima e última questão da nossa lista de questões que envolvem aí os produtos notáveis e a fatoração, tudo bem? Essa lista você pode baixar lá no meu site e o endereço está aí na sua tela. Olha só, nós temos aqui C, isso daqui elevado ao quadrado é 3, então quanto é que vale isso daqui? Bom, olha só, se nós desenvolvermos esse produto notável, nós vamos ter o seguinte, o quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro que é o x, vezes o segundo que é 1 sobre o x, mais o quadrado segundo. Segundo, pessoal, o quadrado de 1 sobre x será 1 ao quadrado, que é 1, dividido por x elevado ao quadrado, tudo bem? E isso aqui, ele diz que o resultado é o valor 3. Pois bem, pessoal, olha só, como nós temos aqui a multiplicações, nós poderíamos tranquilamente cancelar esse x com esse x, e nós teremos então, olha só, x ao quadrado mais 1 sobre o x ao quadrado, isso aqui é igual a 3, ferreta, você não esqueceu o menos 2? Não, vamos pegar esse menos 2 aqui, passar lá para o lado direito com sinal positivo, ou seja, teremos aqui mais o 2. Então, dessa forma, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 3 mais 2, ou seja, o resultado é 5. Então, a alternativa correta é a letra C de Canadá. Pessoal, um abração e sucesso para vocês!